Música Saudações a todos os membros do canal, aos visitantes, você está no canal Gênesis a voz Eu sou o Genésio, sou a voz do canal E nós vamos aqui para mais um vídeo, peço a você que acompanhe até o fim E depois comente sobre o assunto, ok? Bom, no último culto virtual, o ancião, ele voltou a tocar num assunto que é normal, é corriqueiro Todo final de ano, quando vai chegando essa época do Natal, eles ficam batendo nessa tecla O que o crente da congregação pode fazer no Natal? O que ele pode e o que ele não pode? O crente da congregação pode montar a árvore de Natal? O crente da congregação pode participar de Amigo Secreto? Pode fazer ceia de Natal? Pode receber cesta de Natal? O que o crente da congregação pode e o que ele não pode fazer? Bom, o ancião voltou aí a colocar aí em pauta, a ler um tópico de ensinamento Onde os anciães estabeleceram regras para os membros da congregação contra o Natal O que pode e o que não pode fazer? Então, mais uma vez aí, vou colocar aqui o vídeo do ancião Ele falando para a irmandade, estabelecendo regras O que você pode e o que você não pode fazer no Natal Coisas como Amigo Secreto? Pode Coisas como ceia de Natal? Você pode fazer na sua casa? Você pode ir na casa de um parente participar de ceia de Natal? Né? Todos esses pormenores, esses assuntos, o ancião abordou aqui Nesse culto, nesse aconselhamento que eu vou colocar aqui para vocês em seguida Quem quiser acompanhar o culto inteiro, conferir isso aqui que eu vou colocar Logicamente eu vou colocar meio embaçado Mas quem quiser conferir em loco lá, o culto online É o culto de quarta-feira, 14 de 12 de 2022, às 15 horas E a palavra pregada foi Efésios 6, 10 Ok? Fiquem aí com o vídeo, até a próxima Nós irmãos, por se aproximar algumas datas festivas no nosso país ou no mundo, né irmãos Sentimos a necessidade de orientar a nossa hermandade no comportamento de cada um, irmãos Para nós não entristecemos o Espírito Santo de Deus Então eu vou ler aqui para os irmãos um tópico de ensinamento De 2018, que saiu nos tópicos Eu sinto de ler para a hermandade A hermandade se faz atenção, por favor Festas natalinas As comemorações festivas que no mundo se faz no dia 25 de dezembro Onde se comemora o nascimento do Senhor Jesus São tradições dos antigos povos pagãos Que veneravam seus ídolos neste dia Essa tradição chegou até nós Até os nossos dias E possui características idólatras O Senhor Jesus deixou o mandamento para relembrar a sua morte e paixão Porém não há na escritura nenhuma referência quanto a data do seu nascimento Nem recomendações para comemorá-la Enfeitar as casas com luzes, árvores iluminadas, adornos natalinos E trocas de presentes deste dia São práticas não convenientes Há irmãos que se cumprimentam Que cumprimentam as pessoas Desejando que tenham um feliz natal Denotando a aceitação desses costumes Que contrariam a palavra de Deus O povo de Deus deve ser vigilante Para não se contaminar com as tradições que há no mundo Pois o Senhor Jesus Falando dos discípulos Em João 17,16 disse Não são do mundo como eu do mundo não sou Acho que essa leitura já é auto-explicativa, irmãos Deu para entender bem Essas comemorações natalinas Tem, irmãos É direcionada a idolatria Então nós não temos nada com isso, irmãos E a idolatria É um dos pecados que entristece mais o Espírito Santo de Deus Tomemos cuidados no amor do Senhor Tá bom, irmãos? Nessa mesma Nesse mesmo tópico, irmãos Que foi o 11 em 2018 Vem o 12 também Eu sinto de ler para a Irmandade Porque, irmãos O que vou ler aqui Façamos atenção Porque está causando muita dissensão entre famílias E causa muita dissensão entre Irmandade É a respeito das participações nas redes sociais, irmãos Exposição através de fotos, vídeos e áudios Novamente recomendamos a necessidade de cuidados com a participação em redes sociais Que, mesmo sendo grupos fechados Que, mesmo sendo grupos fechados Podem expor-se em suas fraquezas E manchar seu testemunho perante a Irmandade E entristecendo o Espírito de Deus Tomemos cuidado, irmãos Nas redes sociais Preservamos a nossa privacidade Junto a família Nossos cuidados, irmãos Porque não pode Pode desencadear Coisas tão tristes, irmãos No meio do povo Nos convívios Então tomemos cuidado com exposição É pecado, rede social? Não Irmãos Tudo você usando para o bem Não entristece o Espírito de Deus Mas também usando para o lado do mal Entristece o Espírito de Deus Mas o que eu quero dizer é isto daqui Irmãos, cuidado com a exposição No amor do Senhor, tá bom? Os irmãos entendem que nós falamos No amor do Senhor